País 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 Eutronicum 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 Minguei 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 Patriotismo 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 Revelar 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 Cantina 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Aftar 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 Fogo 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 Triste 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 País 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 Eltrónico 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 Ninguém 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 Patriotismo 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 Revelar 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 Cantina 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 Aftar Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Aftar 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 Fogo Fogo Triste Curva Vênus Vênus Função 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 Andorinha 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 Joia 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 Caridade 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 Tempo 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 Aguarde 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 Sujeito 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 Receber 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 Curva Curva Vênus Função Função Andorinha Andorinha Joia Joia Caridade Caridade Tempo Tempo Aguarde Aguarde Sujeito Sujeito Receber Receber Mês 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 Negrau 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 Simbolizar 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 Balaia 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 Pausa 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 Cibonete Cibonete Sibonete Onda 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 Juntz 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 Multidão 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 Branco 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 Mês Mês Negrau Negrau Simbolizar 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 Balaia 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 Pausa Pausa Cibonete 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 Onda 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 Juntz 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 Multidão 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 Branco 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 Neutro 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 Café 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 Forno 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 Prática 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 Cabelo 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 Comum 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 Espécis 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 Slutário 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 Pia 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 Parada 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 Neutro Neutro Café Café Forno Forno Prática Prática Cabelo Cabelo Comum Comum Espécies Espécies Solitário Solitário Pia Pia Parada Parada Detalhe 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 Mente 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 Desapontado 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 Já 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 Choc 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 VINIR 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 Responsabilidade 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 Dragão 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 ADVERTIR 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 DETALHE DETALHE MENTE MENTE DESAPONTADO DESAPONTADO JÁ JÁ CHOQUE CHOQUE REUNIR REUNIR ETERNO RESPONSABILIDADE RESPONSABILIDADE DRAGÃO DRAGÃO DEFONSABILIDADE ADVERTIR 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 SWEATER 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 Abóbora 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 Reserva 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 Um 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 Cão 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 Salve 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 Mistério 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 Diamante 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 Querimbo 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 Ansioso 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 Suéter 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 Abóbora 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 Reserva Reserva Um Mistério Diamante Diamante Carimbo Carimbo Ansioso Ansioso Costela 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 Abelir 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 Remédio 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 Cozinha 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 — Herditariedade 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 comente 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 espalho 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 escola 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 toque 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 costela costela abelir remédio 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 noivado noivado cozinha 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 herditariedade herditariedade comente comente espanhol 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 Gravata 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 Inverno 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 Excelente 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 É sofrão, uniforme, 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 permanecer. Permanecer, permanecer, permanecer. Alfaiate, 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 alfaiate. Estádio 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 Fotógrafo 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 Maçante 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 Gravata Gravata Inverno 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 Excelente 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 É sofrão É sofrão Uniforme Uniforme Permanecer 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 Alfaiate 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 Fotógrafo 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 Maçante 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 Faz de Sébulo Faz wynnik Vesibol 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 VESTIR VESTIR QUEIMAR 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 CONCHA 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 GERME 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 PRIUDO 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 SIMPLES 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 PONTO 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 MEMÓRIA 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 Sultrar 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 Vésibol Vésibol Vestir Vestir Queimar Queimar Concha Concha Germe Germe Período Período Simples Simples Ponto Ponto Memória Memória Sultrar 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 Loj 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 Bolo 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 Col Molhado 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 Uva 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 Dominária 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 Troca 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 Livro 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 Quinta-feira 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 Genela Genela Longe Longe Bolo Bolo Rufinho 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 Molhado 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 Uva Uva Luminária 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 Troca 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 Livro Livro Quinta-feira 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 Galeria 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 Cerveja 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 Animal 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 One X Nave One X Nave One X Nave One X Nave Lareira 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 Cheveiro Apagador 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 Fundo 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 Tapeligianicum 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 Aveiro Cadeiro Galeria Galeria Cerveja Cerveja Animal Animal Onec de neve Onec de neve Lareira Lareira Cheveiro Cheveiro Apagador Apagador Fundo Fundo Tapeligianicum Tapeligianicum Pópto 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 Horizonte 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 Mucanismo 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 Crescimento Provista 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 Universidade 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 Alta 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 Carteiro 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 Sombrio Sombrio Carteiro 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 Pobre. Horizonte. Horizonte. Mecanismo. Mecanismo. Crescimento. Crescimento. Prevista. Prevista. Universidade. Universidade. Alta. Alta. Carteiro. Carteiro. Sombrio. Sombrio. Padaria. Padaria. Resumo. 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 Inteligência. Inteligência. Inteligência Inteligência A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Psicologia 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 Sujo 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 Fraco 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 Cmulto Cmulto Sobreviver 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 Desistir 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 Espero 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 Resumo Resumo Inteligência Inteligência Fumaça Fumaça Psicologia Psicologia Sujo Sujo Fraco Fraco Tumulto Tumulto Sobreviver Sobreviver Desistir 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 Espero 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 Perfissão 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 Luva 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 Piscina 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 Conto uma mentira 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 colar fichicha 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 gestach 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 limpar 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 serpente 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 sal 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 profissão profissão luva 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 piscina piscina conto uma mentira conto uma mentira conto uma mentira colar 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 fechecha 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 gastar gastar limpar 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 serpente serpente sal 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 corrente 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 propor 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 Plástico 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 Interesse 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 Crítica 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 Virtude 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 Verde 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 Espada 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 Corrente 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 Propor Propor Plástico Plástico Género Género Adormecido 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 Interesse Interesse Crítica 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 Virtude 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 Verde 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 Espada Espada Prima Ruga Prima Ruga Prima Ruga Conquista 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 Barato 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 Guarda-chuva 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 Contrasts 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 Vício 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 Acertar 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 Minuto 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 Ferver 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 Poema Poema Ruga Ruga Conquista 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 Brato Brato Guarda-chuva Contraste 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 Vício Vício Acertar 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 Minuto 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 Ferver Ferver Solta 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 Esfera 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 Bussola 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 Cortesia 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 Governo 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 Tio 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 Centímetro 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 Polha 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 FOLha Aperto. Solta. Solta. Esfera. Esfera. Nuvem. Nuvem. Bússola. Bússola. Cortesia. Cortesia. Governo. Governo. Tio. 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 Centímetro. Centímetro. Folha. Folha. Aperto. Aperto. Gravidade. 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 Coisa. 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 Fome. 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 Enteleto. 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 Caracol. 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 Ginásio. 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 Aranha. 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 Desvaneça. 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 Estudioso Enfermeira 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 Gravidade Gravidade Coisa Coisa Fome Fome Enteleto Caracol Caracol Ginásio Ginásio Aranha Aranha Desvaneça Desvaneça Estudioso Estudioso Enfermeira Enfermeira Transmitir 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 Aumentar. 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 Arma. 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 Texta. 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 Deleitado. 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 Dez. 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 Aeroporto. 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 Pescoço. 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 Lápis. 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 Transmitir. Transmitir. Aumentar. Aumentar. Arma. Arma. Texta. Texta. Deleitado. Deleitado. Dez. 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 Aeroporto. 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 Esquema. Esquema. Pescoço. Pescoço. Lápis. Lápis. Touro. 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 Chave 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 Suspeito 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 Canguru 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 Realizar 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 Glória 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 Independência 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 Pato 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 Quieto 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 Completo 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 Touro 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 Chave Chave Suspeito Suspeito Canguru 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 Realizar Realizar Glória Glória Independ COMPLETO DIETA 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 PENSAR 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 PRAMID 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 Teixeira PESAR PENSAR PEMPESAR PENSAR História História Cidade 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 Resolver 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 Controvérsia 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 Personagem 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 Trombeta 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 Crosta 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 Crota Crota Prossa Crota Cidade Cidade Crota ака Crota Crota Cidade Resolver Resolver Controvérsia Controvérsia Personagem Personagem Trombeta Trombeta Crosta Crosta Libra 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 Preders 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 Coçar Arranhão Coçar Arranhão Coçar Arranhão Coçar Arranhão Segundo 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 Ler 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 Camisola 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 Pessageiro 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 Caixa de Correio 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 Tesouras 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 economia 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 Libra Libra Perder-se Perder-se Cussar Arranhão Cussar Arranhão Segundo Segundo Ler Ler Camisola Camisola Pessageiro Pessageiro Caixa de Correio Caixa de Correio Tesouras Tesouras Economia 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 Lanciamento 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 Veja 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 Cortina 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 Arco-iris 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 Kilograma 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 Castelo 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 Aplaudir 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 Borda 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 Peru 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 Ainda 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 Lanciamento 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 Veja Veja Cortina Cortina Arco-iris Arco-iris Kilograma Kilograma Castelo Aplaudir Aplaudir Borda Borda Peru Peru Ainda Ainda Presunção 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 Museu 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 Proteger 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 Cientista 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 Toledo 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 Romance 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 Comparecer 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 Chatear 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 Lançar 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 Cheiro 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 Presunção Presunção Museu Museu Proteger Proteger Cientista Cientista Tolete Tolete Romance Romance Comparecer 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 Chateado Chateado Lançar Lançar Cheiro 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 Leva 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 Cobertura 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 Documentário 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 Estrangeiro-me 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 Espírito 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 Unânime 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 Novo 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 Plano 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 Curar 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 Calendário 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 Leva Leva Cobertura 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 Documentário Documentário Estrangeiro Estrangeiro Espírito 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 Unânime Unânime Novo 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 Calendário Tubarão 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 Entrares 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 Importante 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 Escriturário 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 Aceita 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 Escriturário 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 pequeno cérebro 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 placa 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 pol 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 tubarão tubarão entrar entrar importante importante escriturário escriturário aceita aceita pescaria pescaria pequeno pequeno cérebro 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 placa 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 polo pol unicórnio 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 Tosse Tosse Biscoito 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 Qualidade 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 Ferramenta 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 Questão 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 Fantasia 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 Pesadelo 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 Lavar 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 Rosa 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 Unicórnio 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 Tosse Tosse Biscoito 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 Questão Fantasia Fantasia Pesadelo Pesadelo Lavar Lavar Rosa Rosa Estrela 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 Coruja 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 Deconados 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 Diário 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 Saír 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 Salada 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 Lagoa 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 tartaruga ver 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 outubro 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 estrela estrela coruja coruja decorar 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 diário diário sair sair salada 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 lagoa 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 tartaruga tartaruga ver 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 outubro outubro grande 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 chapéu 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 agarrar 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 Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Exemplo 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 Ficção 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 Sobrevivência 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 Cefanhoto 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 Culpa 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 PROFESSOR 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 GRANDE GRANDE CHAPÉO CHAPÉO AGARRAR AGARRAR TENIS DE MESA TENIS DE MESA EXEMPLO EXEMPLO FICÇÃO FICÇÃO SOBREVIVÊNCIA 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 QUE FANHOTO QUE FANHOTO CULPA 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 PROSNOR MÁS DE VOLTE DE VOLTE DE VOLTA DE VOLTE DE VOLTE DE VOLTE PASTA DE DENTES TRANCAR 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 O longum O longum O longum O longum Presidentes 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 Nação 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 Ligás 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 Solo 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 Espiar 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 Enredo 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 De volta De volta Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes Trancar Trancar Longo Longo Presidente 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 Nação Nação Ligás 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 Solo 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 Espiar Espiar Enredo Enredo Passatempo 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 Ângulo 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 Em geral, ensolarado, 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 ao longo, ao longo, ao longo. Ao longo, era, 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 bruxa, bruxa. Campo. 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 Músico. 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 Trimestre. 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 Passatempo. Passatempo Ângulo Ângulo Em geral Em geral Ensolarado Ensolarado Ao longo Ao longo Era Era Bruxa Bruxa Campo Músico Músico Trimestre Trimestre Temperatura 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 Blitz 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 Padronizar 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 Nublado 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 Suco 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 Montanha 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 Misturar 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 Largo 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 Colina 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 Filme 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 Temperatura Temperatura Bilhete Filme 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 Montanha. Montanha. Misturar. Misturar. Largo. Largo. Colina. Colina. Filme. Filme. Historiador. 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 Primo. 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 Família. 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 Cachecol 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 Vaidade 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 Vejo 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 Juquita 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 Fábrica 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 Estúpido 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 Incomodar 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 Historiador Historiador Primo Primo Família Família Cachecol Cachecol Vaidade Vaidade Vejo Vejo Juquita Juquita Fábrica Fábrica Estúpido Estúpido Incomodar Incomodar Tratado 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 Sofá 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 Prevalecer 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 Quinto 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 Conhecimento Escritório 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 Fino 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 Chaleira 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 Novembro 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 Coveniência 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 Sofá Prevalecer Prevalecer Quinto Quinto Conhecimento Conhecimento Escritório Escritório Fino Fino Cheleira Cheleira Novembro Novembro Conveniência Conveniência Dificuldades 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 Profundo 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 Março 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 Prata 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 Minhoca 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 Brilho 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 Tomate 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 Estação 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 Coção 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 Pepele 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 Dificuldades Dificuldades Profundo Profundo Março 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 Prata Prata Minhoca 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 Brilho Brilho Tomate Tomate Estação 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 Coção 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 Pepele 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 Dente 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 Corvo 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 Piloto 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 Preto 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 Despesa 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 Tímido 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 Bravo 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 Alto 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 Apartamento 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 vantagem dente dente corvo corvo piloto piloto preto despesa despesa tímido tímido bravo bravo alto alto apartamento apartamento vantagem vantagem acima 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 herói 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 adicionar 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 futebol atriz 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 ritmo 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 primeiro 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 esticam 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 Falar 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 Portão 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 Acima Acima Herói Herói Adicionar Adicionar Futebol Futebol Atriz Atriz Ritmo Ritmo Primeiro Primeiro Esticam Esticam Falar Falar Portão Portão Tormentoso 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 Motivo Motivo Erro 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 Olhar em volta Ponto 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 Orr 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 Convenção 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 Resistência 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 Compromisso 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 Cama 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 Tormentoso 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 Motivo 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 Erro 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 Olhar em volta 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 Cama Cama Melão 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 Chevoso 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 Torcer 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 Permissão 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 Chato 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 Comida 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 Rocha 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 Contato 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 Criativo 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 Opinião 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 Melão Melão Chivoso Chivoso Torcer Torcer Permissão Permissão Chato Chato Comida Comida Rocha Rocha Contato Contato Criativo Criativo Opinião 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 Compositor 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 Média 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 Serviço 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 Calção 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 Despertar 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 Espaguete 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 Anel 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 Prosa 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 Surpreso 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 Compositor Compositor Média 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 Serviço 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 Survite Survite Calção 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 Despertar 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 Espaguete 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 Anel Anel Prosa 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 Surpreso 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 Policial Policial Perceber 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 Boné 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 Dimitir-se 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 Processo 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 Cebola 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 Polvisão 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 Quente 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 Problema Problema Mapa 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 Perceber Perceber Boné 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 Demitir-se 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 Cê 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 Televisão Televisão Quente Quente Problema Problema Mapa Mapa Ganância 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 Proveja 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 Plantar 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 A principal A principal A principal A principal A principal Paz 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 Bolsa 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 Calça 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 Triunfo 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 Quer 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 Mutate Machucar 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 Ganância Ganância Roveja Roveja Plantar Plantar A principal A principal Paz Paz Bolsa Bolsa Calça Calça Triunfo Triunfo Quer Quer Machucar Machucar Lixo 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 Ter Psegum 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 Corre 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 Educado 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 Guarden 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 Maio 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 ÜxtIC Esforço 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 Honesto Júpiter 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 Lixo Lixo Ter 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 Psegum Psegum Corre Corre Educado Educado Guardenapo Guardenapo Maio 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 Esforço 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 Honesto 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 Júpiter 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 Leão 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 Águia 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 Estudi A Constitucional A Um Estudo Estudamos VASO FURIOSO FURIOSO BÁRBARO 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 DINHEIRO 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 LACUNA 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 LEÃO LEÃO ÁGUIA 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 MISSÃO 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 MASTIGAZO 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 MONOTONIA MONOTONIA VASO 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 FURIOSO FURIOSO BÁRBARO 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 DINHEIRO 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 LACUNA 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 POMBO 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 VIDRUM 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 Balê Quarta-feira 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 Prever 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 Cenoura 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 Fígado 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 Engenheiro 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 Tulipa 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 Afeição 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 Pombo 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 Vidro 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 Balê Balê Quarta-feira 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 Fígado Engenheiro Engenheiro Tulipa Tulipa Afeição Afeição Orgulhoso 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 Matavó 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 Metavó Ocidental 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 Corredor 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 Chuteiras 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 Atrás 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 Exposição 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 Biogum 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 Magia 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 Hora 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 Orgulhoso 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 Metavó 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 Ocidental Ocidental Corredor Corredor Chuteiras 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 Atrás Atrás Exposição Exposição Biogum 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 Magia 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 Hora 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 Ao controle Ao controle Ao controle Ao controle Ao controle Sangue 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 propaganda bem sucedido bem sucedido ocultar inventar 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 ingrim 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 motocicleta 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 caro 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 bem sucedido ocultar 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 inventar Inventar Ingram Ingram Camelo Camelo Motocicleta Motocicleta Caro Caro Sair 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 Ambulância 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 Estude 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 Ambulância 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 Linha 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 Restringir 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 Velho 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 Salto 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 Tornozelo 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 Ordem 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 Sair Sair Ambulância 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 Astuto 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 Hamburger Linha 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 Restringir Restringir Velho 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 Salto 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 Tornozelo 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 Ordem 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 5 5 5 5 5 5 5 5 Homenagem 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 Puerco 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 Laranja Clima 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 Influência 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 Gosto 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 Vanhaer 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 Torta 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 Rio 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 Cinco Homenagem Homenagem Porco Porco Laranja Laranja Clima Clima Influência Influência Gosto 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 Banheiro Banheiro Torta Torta Rio 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 Sentar 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 A futuro A futuro A futuro A futuro Desastre 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 Fúria 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 Alma 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 Maio 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 Leite 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 Inteligente Paredal 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 Impulso Impulso Sentar 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 A futuro A futuro Desastres Var Fantálico Meio Leite Leite Inteligente Inteligente Pardal Pardal Impulso Impulso Tecnologia 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 Difícil 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 Boca 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 Casamento 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 Fruta 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 Toca 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 Relâmpago 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 Hipopótamo 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 Dormir 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 mágico 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 tecnologia tecnologia difícil difícil boca boca casamento casamento fruta 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 tocar tocar relâmpago 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 hipopótamo hipopótamo dormir 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 mágico 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 cabeça 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 cedo 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 violino 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 parece 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 toda clutua l cifies de Desenho animável. Desenho animável. Desenho animável. União. 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 Rhinoceronte. 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 Refeição. 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 Confiança 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 Cabeça Cabeça Cedo Cedo Violino Violino Parece Parece Cultura Cultura Desenho animado Desenho animado União União Rhinoceronte Rhinoceronte Refeição Refeição Confiança 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 Conta 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 Jura Colhańta Colha tails 米ic Conta Colha Giro Pés 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 Concentrado 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 Porcento 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 Pumar 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 Relance 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 Lindo 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 Proverência 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 Conta Conta Colheita Colheita Giro 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 Pés 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 Concentrado 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 LINDO LINDO PROVERÊNCIA PROVERÊNCIA ANTIGO 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 FITA 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 PROPRIEDADE 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 PREGOSO 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 LUA 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 Médio 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 Natureza 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 Relaxar 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 Camada 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 Documento 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 Antigo Antigo Fita Fita Propriedade Propriedade Perigoso Perigoso Lua Lua Médio Médio Natureza Natureza Relaxar Relaxar Camada Camada Documento Documento Prosperidade 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 Doces Fantasma 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 Abrir 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 Cotevelo 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Selecionar 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 Noção 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 Cantores 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 Poluir-se 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 Prosperidade Prosperidade Doces Doces Fantasma Fantasma Abrir Abrir Cotevelo Cotevelo Lugar Colocar Lugar Colocar Selecionar Selecionar Noção 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 Cantores 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 Poluir-se 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 Icnoâmico 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 Pumão 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 Terra 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 Feio 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 Vela 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 Trat Vela 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 BONECA POLÍTICA 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 IMPORTAM 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 RAN 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 ICNÓMICO 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 PULMÃO PULMÃO TERRA TERRA FEIO VELA 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 DESGOSTO DESGOSTO BONECA BONECA POLÍTICA 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 IMPORTAM 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 RAN RAN IMPORTAM Elogiu Cris 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 Cura 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 Joalheria 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 Cigarra 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 Evitar 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 Pescador 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 Piscadela 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 Congelar 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 Supermercado 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 Elogiu Elogiu Crise Crise Cura Cura Joalharia Joalharia Cigarra Cigarra Evitar Evitar Pescador Pescador Piscadela Piscadela Congelar Congelar Supermercado Supermercado Campanha 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 Renascimento 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 Vós 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 Passeio 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 mês desenhar 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 poder 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 porta 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 ciência 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 campanha campanha renascimento renascimento voz voz passeio passeio sagrado sagrado mês mês desenhar 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 poder 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 port porta porta ciência 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 todes olhe para negligenciar 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 Escolher 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 Pontapé 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 Moeda 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 Faço 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 Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes Explorar 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 Dentista 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 Chaminhé 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 Olhe para Olhe para Negligenciar 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 Escolher Escolher Pontapé Pontapé Moeda 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 Faço 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 Às vezes Às vezes Às vezes Explorar Explorar Dentista Dentista Chaminé Chaminé Introduzir 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 Vizinho 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 Adoração 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 Puxar 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 Monopólio 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 Calçada 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 Elementar 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 Relíquia 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 Foto 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 Vizinhança 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 Introduzir Introduzir Vizinho 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 Adoração Adoração Puxar 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 Monopólio Monopólio Calçada Calçada Elementar 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 Relíquia 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 Foto 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 Vizinhança 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 Bateria 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 Borboleta 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 Rejeitar 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Vocação 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 Aviante 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 Sabedoria 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 Sonho 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 Deslizar 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 Bateria 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 Borboleta 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 Rejeitar 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Vocação Vocação Adiante 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 Sabedoria 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 Sonho Sonho Chá 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 Deslizar 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 Amarbo 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 Escala 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 Timor 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 Afroguete 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 Carteira 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 Exercício 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 Divertido 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 Perdoar 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 Tradicional 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 Idiota 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 Amarbo Amarbo Escala Escala Timor Timor Afroguete Afroguete Carteira Carteira Exercício Exercício Divertido Divertido Perdoar 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 Tradicional Tradicional Idiota 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 Único 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 Osso 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 Terça 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 Gigante 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 Mercúrio 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 Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Ataque 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 Vinho 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 Biblioteca 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 Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Único Único Osso 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 Terça Terça Gigante Gigante Mercúrio 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 Hoje em dia Hoje em dia Ataque 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 Vinho 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 Biblioteca 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 Controlo remoto Controlo remoto Val 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 Velozes 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 Muito 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 Oceano 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 Hostilidade 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 Pera 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 Picante 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 Gabinete Babinete 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 Grato 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Vale Vale Velozes 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 Muito Muito Oceano Oceano Hostilidade Hostilidade Pera Pera Picante Picante Gabinete Gabinete Grato Grato Em breve Em breve Passar 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 Cansado 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 Arte 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 Função 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 Pulgava 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 Fazenda 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 Agosto 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 Classificação 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 Três 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 Atividade 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 Passar Passar Cansado Cansado Arte Arte Função Função Polegada Polegada Fazenda Fazenda Agosto 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 Classificação Classificação Três 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 Atividade 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 Pique 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 Apare NARRAFA 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 CARTÃO PESTAL CARTÃO PESTAL CARTÃO PESTAL CARTÃO PESTAL CEDE 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 FOCUM 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 SOPA 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 ILHA 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 MOBÍLIA 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 LOGAL 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 Pica-pau Garrafa Garrafa Cartão-pestal Cartão-pestal Sede Sede Foco Foco Sopa Sopa Ilha Ilha Múbilia Múbilia Legal Legal Lenço Lenço Tráfego 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 Ebaña 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 Faca 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 Dia 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 Navio 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 Voar 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 Caos 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 Água 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 Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Amarelo 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 Tráfego Tráfego Abelha Abelha Faca Faca Dia Dia Navio Navio Voar Voar Caos Caos Água Água Morrer de fome Morrer de fome Amarelo 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 Ouro 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 Anacronimo Anacronismo 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 Onça Fortaleza 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 Grosso 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 Coelho 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 Bastão 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 Abraço 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 Grama Grama Oro Oro Terceiro Terceiro Anacronismo Anacronismo Onça Onça Fortaleza Fortaleza Grosso 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 Abraço Grama Grama Empurrar 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 Lear 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 Love you Love you Love you Lábio Pared 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 Cricatura 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 Ampla 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 Som 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 Morango 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 Veículo 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 Febre 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 Empurrar Empurrar Lírio Lírio Lábio 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 Ampla Som Morango Veículo Veículo Febre Febre Oito 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 Imaginação 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 Osso 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 Conflito 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 Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Sensato 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 Ódium 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 Quadro Quadro Negro Quadro Negro Quadro Quadro Negro Igreja 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 Armonia 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 Oito Oito Imaginação Imaginação Osso Osso Conflito Conflito Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Sensato Sensato Ódium Ódium Quadro Negro, quadro negro, igreja, igreja, harmonia, harmonia, Projeto, 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 Medicum, 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 Escopo, 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 Rabo, 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 Garçonete, 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 Sala de estar Largura 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 Melancia 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 Modéstia Modéstia Mudéstia 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 Lucura 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 Projeto Projeto Medicum Medicum Escopo Escopo Rabo Rabo Garçonete Garçonete Sala de estar Sala de estar Largura Largura Melancia Melancia Modéstia Modéstia Lucura 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 Musculo 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 Lembrar 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 Dates Dates Bates Bates Previsão 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 Cerco 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 Universo 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 Explorador 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 Beira 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 Complex Complex Complexo Complexo Queijo 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 Músculo Músculo Lembrar Lembrar Dades Dades Visão Visão Cerco Cerco Universo Explorador 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 Beira Beira Complexo Complexo Queijo 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 Simpatia 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 Descasca 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 Entrega 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 Louco 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 Sexta-feira 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 Filha 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 Masculino 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 Alimentação 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 Descarte 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 Pressa 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 Simpatia Simpatia Descasca Descasca Entrega Entrega Louco Louco Sexta-feira Sexta-feira Filha Masculino Masculino Alimentação Alimentação Descarte Descarte Pressa 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 Cintura 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 TIGRE 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 INCUIR 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 VIAGEM 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 ANTEPASSADO 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 COMÉDIA 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 MILHA 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 SUPERAR 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Persuadir 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 Cintura Cintura Tigre Tigre Incluir Incluir Viagem Viagem Antepassado Antepassado Comédia Comédia Milha 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 Superar 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 Muito pequeno Muito pequeno Persuadir 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 Primavera 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 Generosidade Rápido Ator Ator Vansirino Útil 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 Instinto Construir 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 Giscera 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 Nevado 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 Primavera 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 Generosidade Generosidade Rápido 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 Útil 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 Nevado 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 Agonia 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 Base 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 Barulhento 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 6 Oficial 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 Sobrinho 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 Rato 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 Agricultor 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 Violento 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 Aluguel 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 Agonia Agonia Base 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 Barulhento Barulhento Seis Seis Oficial 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 Sobrinho 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 Rato Rato Agricultor Agricultor Violento Violento Aluguel Aluguel Falcão 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 Toada 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 Ônibus 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 Microscópio 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 Ping 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 Do Do Dom 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 Luxo 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 Movimento 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 Dedo 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 Anual 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 Falcão 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 Toalha 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 O reeh Dario Onibus O ax Sagar Movimento Movimento Dedo Dedo Anual Anual Lagarto 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 Preocupado 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 Tepegaio 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 Hábito 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 Pompa 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 Sanduíche 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 Sábio 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 Ganho 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 Conduzir 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 Religioso 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 Lagarto Lagarto Preocupado Preocupado Tapagaio Papagaio Hábito Hábito Pompa Pompa Sanduíche Sanduíche Sábio Sábio Ganho Ganho Conduzir Conduzir Religioso 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 Laboratório 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 Montunu 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 Teatro 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 Contagem 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 Jovem 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 Semáforo 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 Condutor 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 Monumento 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 Cuvu 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 Atual 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 Laboratório Laboratório Um túnel Um túnel Teatro Teatro Contagem Contagem Jovem 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 Semáforo Semáforo Condutor Condutor Monumento Monumento Cubo 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 Atual 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 Avião 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 Sentir 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 Lago 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 Eufantz 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 Cometa 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 Fluxo 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 De várias De várias De várias De várias Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Girafa 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 Precioso 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 Avião Avião Sentir Sentir Lago Lago Elefante Elefante Cometa Cometa Fluxo Fluxo De várias De várias Cadeira de rodas Cadeira de rodas Girafa Girafa Precioso Precioso Ampliar 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 Fortuna 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 Janeiro 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 Facilmente 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 Bem-estar 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 Casa 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 Instrutivo 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 Metade 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 Rico 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 Raposa Reposa 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 Ampliar ampliar fortuna fortuna janeiro janeiro facilmente facilmente bem-estar bem-estar casa casa instrutivo instrutivo metade metade riku riku reposa reposa dimit 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 ervilha 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 estufa 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 rotina 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 Braço 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 Grau 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 Acreditam 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 Ajuda 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 Lucro 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 Lavo 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 Limite Limite Ervilha Estufa 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 Rotina Rotina Braço 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 Grau 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 Acreditam Acreditam Ajuda Ajuda Lucro Lucro Lavo Lavo Ombro 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 Congelando 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 Promessa 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 Marinha 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 Caderno 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 Próprio 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 Junho 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 Larcorda 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 Feliz 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 Cantar 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 Ombro Ombro Congelando Congelando Promessa Promessa Marinha Marinha Caderno Caderno Próprio Próprio Junho 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 Larcorda Larcorda Feliz 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 Cantares 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 Milagre 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 Cobertor 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 Justiça 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 Noite 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 Alface 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 Unificar 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Convite 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 Esquerda 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 Nariz 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 Milagre Milagre Cobertor Justiça Justiça Noite Noite Alface Alface Unificar Unificar Meio ambiente Meio ambiente Convite Convite Esquerda 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 Nariz Nariz Cereja 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 Triângulo Consciência 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 Perseverança 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 Pedra 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 Sou o Sou o Sou o Saúde Baixo 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 Descernimento Pânico 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 Cereja Cereja Todo 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 Triângulo Triângulo Consciência Consciência Perseverança Perseverança Pedra Pedra Saúde Saúde Baixo Baixo Discernimento Discernimento Pânico Pânico Mamãe 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 Violão 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 Livraria 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 Rompas 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 Vraão 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 Aluna 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 Dezembro 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 Presa 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 Pinista 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 Bode 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 Mamei Mamei Violão 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 Livraria Livraria Rompas Rompas Vraão Verão Verão Aluna 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 Dezembro Dezembro Presa Presa pinista pinista bode bode viado 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 um vairo um vairo um vairo um vairo missa 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 durido 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 quatro 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 efeito 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 travesseiro propósito 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 conforto 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 ganso 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 Viado Viado Bumvairo Bumvairo Meçã Meçã Durido Durido 4 4 Efeito Efeito Travesseiro 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 Propósito Propósito Conforto Conforto Ganso 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 Bumvairo 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 FÁCIL 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 ARMÁRIO 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 COMANDO 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 CASAR 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 Decente 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 Possível 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 Semana 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Gravitação 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 Bombear Bombear Fácil Fácil Armário Armário Comando Comando Casar 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 Descente Descente Possível Possível Semana 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 Desde a Desde a Gravitação 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 Olho 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 Gerit 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 Limão 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 Tipino 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 Psoa 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 Régua 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 Mão 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 Cessar 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 Curiosidade 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 Estante 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 Olho Olho Gerir 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 Limão Limão Pepino 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 Psoa Psoa Régua 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 Mão 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 Cessar 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 Estante Estante Vermelho 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 Profundidade 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 Balanço 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 Tradição 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 No grito No grito No grito No grito Irmão 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 Século 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 Durante 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 Privilégio 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 Restaurante 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 Vermelho Vermelho Profundidade Profundidade Balanço Balanço Tradição Tradição No grito No grito Irmão Irmão Século Século Durante Durante Privilégio Privilégio Restaurante Restaurante Empresa 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 Discutir 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 Ouvir Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Rapidez 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 Golpe 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 Inferior, 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 metamor, 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 errado. Errado, errado, errado. Centrum, 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 centrum. Casa de Fazenda Casa de Fazenda Casa de Fazenda Casa de Fazenda Empresa Discutir Discutir Ouvir por acaso Rapidez Rapidez Golpe Golpe Inferior Inferior Metamor Metamor Errado Errado Centro 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 Casa de Fazenda Casa de Fazenda Casa de Fazenda Semente 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 Juiz 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 Reparar 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 Treinador 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 Clômetro 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 Pesado 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 Gato 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 Poluição 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 Obstáculo 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 Ovalha 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 Semente Semente Juiz Juiz Reparar Reparar Treinador 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 Kilometro 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 Pesado Pesado Gato 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 Poluição 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 Obstáculo 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 Ovelha 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 Terrível 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 Armadilha 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 CULHER 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 INFANCI 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 ENTRADA 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 Recioso 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 Houve um Houve um Houve um Berreira 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 Chilofone 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 Questionário 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 Terrível Terrível Armadilha Armadilha Colher Colher Infância Infância Entrada 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 Recioso Recioso Houve um Houve um Houve um Perne Barreira Chilofone Chilofone Questionário Questionário Estrada 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 Quantidade 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 Acontecer 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 Civilização 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 Insistir 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 Helicóptero 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 Explicação 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 Sobre 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 Perto 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 Quadrado 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 Estrada 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 Civilização Insistir Insistir Helicóptero Helicóptero Explicação Explicação Sobre Sobre Perto Perto Quadrado Quadrado Danificar 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 Motorista 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 Tapete 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 Motorista 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 Teoria Joelho 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Destruir-se 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 Nível Lula Nível Lula Nível Lula Nível Lula Desajo 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 Danificar Danificar Motorista Motorista Tapete Tapete Máquina Máquina Teoria Teoria Joelho Joelho A floresta A floresta A floresta Destruir-se 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 Nível Lula Nível Lula Desajo 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 Umidade 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 Sacrificio 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 Ambição 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 Balão 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 Inferno 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 Cripintairo 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 Buraco 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 Contuso 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 Limitar 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 Fábula 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 Umidade Umidade Sacrifício Sacrifício Ambição Ambição Balão Balão Inferno Inferno Carpinteiro 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 Buraco Buraco Contudo 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 Justa 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 Grosseiro 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 Regra 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 Cinzento 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 Virar 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 Pint 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 Perna 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 Satisfeito 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 Lenda 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 Quint Continue Vitor Quinten 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 Regra Cinzento Cinzento Virar Virar Pente Pente Perna Perna Satisfeito Satisfeito Lenda Lenda Guirson Guirson Acho 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 Destino 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 Uralha 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 Frequentemente 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 Dois 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 Livro Didático Livro Didático Livro Didático Livro Didático Livro Didático Livro Didático Palco Pauco 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 Submarino 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 Nutrição 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 Arquiteto 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 Acho Acho Destino Destino Uralha Uralha Frequentemente Frequentemente Dois Dois Livro didático Livro didático Palco Submarino Submarino Nutrição Nutrição Arquiteto 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 Solidou 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 Resistente 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 Juvenil 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 Quadra 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 Sonolento 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 Passado 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 Mar 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 Circle Círcul 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 Pél 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 Alegria Alegria Solidou Solidou Resistente Resistente Gevenil Juvenil Quadra Quadra Sonolento Sonolento Passado Passado Mar Mar Círculo Círculo Pele Pele Escova Dental Escova Dental Escova Dental Escova Dental Ocans 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 Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Nove 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 Colocar 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 Estalar 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 Emoção 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 Hipocrisia 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 Milho 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 Aventura 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 Escova Dental Escova Dental Alcanço Alcanço Com certeza Com certeza Nove Nove Colocar 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 Estalar Estalar Emoção Emoção Hipocrisia 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 Milho Milho Aventura Aventura Cozinhar 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 Batata 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 Cola 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 Camisa 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 Botão 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 Tensão 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 Urano 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 Coragem 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 Esvaziar 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 Sistema 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 Cozinhar Cozinhar Batata Batata Cola Cola Camisa 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 Botão Botão Tensão Tensão Urano Corano Coragem Coragem Esvaziar 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 Sistema Sistema Unha 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 Diferente 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 Artista 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 Gênio 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 GÉNIO 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 Meia-noite Adulto 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 Símbolo 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 Educação 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 Estilo 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 Diferente Artista Artista Gênio 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 Jarda Jarda Meia-noite Meia-noite Adulto 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 Símbolo Símbolo Educação Educação Estilo 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 Abençoe. 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 Otono. 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 Garagem. 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 Pintura. 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 Pão 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 Gentil 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 Perigo 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 Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Residir 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 Mercado Mercado Abençoe Abençoe Outono Outono Garagem Garagem Pintura Pintura Pão Pão Gentil Gentil Perigo 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 Cidade Natal Cidade Natal Residir 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 Saia 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 Mãe 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 Setembro 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 TRANSBORDAR AVÔ 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 ESCREVER 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 AMIZADE 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 FUICITAR 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 NINHO 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 MORTO MORTO SAIA SAIA MÃE 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 SETEMBRO 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 TRANSBORDAR TRANSBORDAR AVÔ 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 ESCREVER ESCREVER AMIZADE 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 FUICITAR 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 NINHO NINHO MORTO 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 MENTO RASO 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 Galinha 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 Facto 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 Vampiro 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 Definição 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Segredo 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 Evolução 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 Origem 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 Raso Raso Galinha 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 Facto Facto Vampiro 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 Definição 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 Sala de aula Sala de aula Segredo 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 Evolução 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 Copo Copo Origem Origem Prazer 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 Célula 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 Casaco 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 Pogar 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 Desprezo 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 Solgade 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 Preparar 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 Máximo 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 Ganhar 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 Trabalhador 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 Prazer Prazer Célula Célula Casaco Casaco Pogás Pogás Desprezo Soldado Soldado Preparar Preparar Máximo Máximo Ganhar Ganhar Trabalhador Trabalhador Famoso 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 Ocupado 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 Tózinhos 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 Pé Pé Peh Pé Redação 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 Lobo 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 Lixo 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 Patrão 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 Reino 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 Interruptor 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 Famoso Famoso Ocupado Ocupado Tozinhos Tozinhos Pé Redação 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 Lobo 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 Lixo Lixo Patrão 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 Reino 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 Interruptor 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 Alto Out 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 Darf 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 Respeito 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 Tia 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 Cuidado 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 Desperdício 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 Frase 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 Calamidade 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 De praia De praia De praia De praia Atitude 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 Alto Alto Darf Darf Respeito Respeito Tia Tia Cuidado 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 Desperdício 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 No De praia De praia De praia Atitude Atitude Truque 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 Nativo 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 Advogado 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 Frustração 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 Urso 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 Falhou 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 Fera 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 Recomendais 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 Tópico 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 Leve 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 Truque Truque Nativo Nativo Advogado Advogado Frustração Frustração Urso Falhou 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 Fera Fera Recomendar 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 Tópico 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 Leve Leve Construção 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 Conhecer 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 Emergir 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 Netação Fadiga 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 Detectares 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 Derramares 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 Imagina 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 Fundição 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 Vitória 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 Construção Construção Conhecer Conhecer Emergir Emergir Natação Natação Fadiga Fadiga Detectar Detectar Derramar Derramar Imagina Imagina Fundição Fundição Vitória 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 Tarde 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 Peito 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 Escorregando 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 Escorregar Gis 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 Palha 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 Presente 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 Dificuldade 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 Público 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 Fogger 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 Bees Bees País Tarde Tarde Peito Peito Escorregar Escorregar Giz Giz Palha Palha Presente Presente Dificuldade Dificuldade Público Público Foga Foga País País Elvo 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 Candidato 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 Susto 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 Cadeira 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 Cinto 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 Teto Cinto 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 AIP PERIODO DE FÉRIAS FEVREIRO 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 SÓ 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 ALVO ALVO CANDIDATO SUSTO 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 CADEIRA CINTO 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 TETO TETO AIP 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 PERIODO DE FÉRIAS PERIODO DE FÉRIAS PERIODO DE FÉRIAS FEVREIRO 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 SÓ SÓ PERMITIR 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 Cenário 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 Torção 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 Abaixo 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 Coja 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 Circunstância 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 Transportar Banulho 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 Raiva 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 Suspiro 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 Permitir Permitir Cenário Cenário Torção Torção Abaixo Abaixo Coja Coja Circunstância Circunstância Transportar Transportar Banulho 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 Raiva Raiva Suspiro Suspiro Cisne 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 Aranha-Céu 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 Evô 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 Cientificum 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 Refúgia 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 Telefone 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 Resoluto 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 Quarto 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 Capaz 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 Mesa 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 Cisne Cisne Arranha-céu Arranha-céu Abô 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 Cientificum 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 Refúgia Refúgia Telefone Telefone Resoluto Resoluto Quarto Quarto Capaz Mesa Mesa Pó 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 Caverna 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 Nubuloso 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 Acordado 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 Ser bom para Ser bom para Ser bom para Ser bom para Modo 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 Jeladeira 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 Elegancia Elegância 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 Método 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 Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Pó Pó Caverna Caverna Nubuloso Nubuloso Acordado Acordado Ser bom para Ser bom para Modo Modo Geladeira Geladeira Elegância 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 Método Método Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Seco 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 Friado 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 Rua 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 Pai 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 Impor 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 Voleibol 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 Criança 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 Garganta 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 Segu 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 Seco Segu Friado 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 Impor 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 Voleibol 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 Criança Criança Garganta 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 Basquetebol 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 Cego Cego Repolho 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 Domingo 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 Mosca 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 Ruz 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 Retorna 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 Ponte 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 Compartilhar 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 Surpresa 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 Caminhar 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 Revolução Revolção Revolução 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 Repolho Repolho Domingo Domingo Mosca Mosca Rude Retorna Retorna Ponte Ponte Compartilhar Compartilhar Surpresa Surpresa Caminhar Caminhar Revolução Revolução Transmissão 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 Piquenique 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 Dor 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 Reste Reste Restejar 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 Acidente 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 Queiloroso 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 Loja de departamento Astronauta 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 Diminuir 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 Gatinho 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 Transmissão Transmissão Piquenique Piquenique Dor Dor Restejar 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 Acidente Acidente Caloroso 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 Loja de departamento Loja de departamento Astronauta Astronauta Diminuir 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 Gatinho 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 Altura Gatinho Altura pedir emprestado julho 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 Cerca 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 Impressão 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 Ativo 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 Sábado 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 Galo 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 Forte 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 Autor Autor Altura 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Julho Julho Cerca 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 Impressão Impressão Ativo 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 Sábado 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 Galo 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 Forte Autor Olhar 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 Solteiro 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 Romancista 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 Banheira 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 Difícil 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 Viabo 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 Criatura 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 Banho 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 Banho. Significar. 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 Biografia. 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 Olhar. Olhar. Solteiro. Solteiro. Romancista. Romancista. Banheira. Banheira. Difícil. Difícil. Diabo. Diabo. Criatura. Criatura. Banho. Banho. Significar. Significar. Biografia. 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 Luta. 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 Sem. 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 Comprimento. 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 Azul. 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 10.000. 10.000. 10.000. 10.000 A final de semana A final de semana A final de semana A final de semana Capacete 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 Recuperar 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 Curso 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 Castanho 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 Luta Luta Sem Sem Comprimento Comprimento Azul Azul 10.000 10.000 A final de semana A final de semana Capacete 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 Recuperar Recuperar Curso 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 Castanho Castanho Lento 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 Verbeiro 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 Sozinho 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 Casamento 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 Nadar 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 Carro 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 Relógia Relógio 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 Abacaxi 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 Talento 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 Lento 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 Berbeiro Berbeiro Sozinho Sozinho Casamento Casamento Nadar Carro Carro Relógio Relógio Abacaxi Abacaxi Honestidade Honestidade Talento Talento Pipa 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 Experiência 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 Língua 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 Repetidos 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 Menteiga 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 Membro 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 Asno 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 Deserto 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 Orar 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 Abril 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 Pipa 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 Experiência Experiência Língua 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 Membro Asno Asno Deserto Deserto Orar Orar Abril Abril Porto 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 Necessário 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 Isca 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 Sobre-ençalha 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 Autricidade Partida 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 Seguro 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Dirigir 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 Estacionamento 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 Porto, estacionamento, porto, porto, necessário, necessário, isca, isca, sobrancalha, sobrancalha, eutricidade, eutricidade, partida, partida, seguro, seguro, agência dos correios, agência dos correios, dirigir, dirigir, estacionamento, estacionamento, irmã, 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 seu, 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 imenso, 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 e imenso, deficiência, 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 suave, 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 é normal, é normal, é normal, é normal, Przvizo 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 Márc 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 Pijamas 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 Alegre 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 Irmã Irmã Seu Seu Imenso Imenso Deficiência Deficiência Suave Suave É normal É normal Prejuízo 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 Pijamas 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 Alegre 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 Aroma 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 ント Fia do pé Tio do pè Tio do pè Tio do pè Tio do pè Vivo Preconcrito 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 Frio 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 Desgraça 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 Quase 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 Década 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 Favor 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 Coração 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 Aroma Aroma Vir do pé Vir do pé Vivo Vivo Preconcrito Preconcrito Frio 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 Desgraça 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 Quase 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 Década 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 Favor 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 Coração Coração Manhã 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 Existência 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 Corpo 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 Especial 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 Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Desafio 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 Substição 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 Procurar Implorar 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 Bahia 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 Manhã Manhã Existência Existência Corpo Corpo Especial Especial Olhar fixamente Olhar fixamente Desafio Desafio Substição Substição Procurar Procurar Implorar 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 Bahia Bahia Frumiga 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 Polgás 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 Barco 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 Caminhão 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 Bisse 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 Penhasco 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 Polgás 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 Inveja Afiado 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 Formiga Formiga Gavita Gavita Polgar Polgar Barco Barco Caminhão Caminhão Bice Bice Pinhasco Pinhasco Pogada Pogada Inveja Inveja Afiado Afiado Couro 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 Trabalho 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 Importar 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 Literatura 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 Escalar 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 Horror 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 Perfeito 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 Precisar 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 Espaço 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 Secretário 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 Coro Coro Trabalho Trabalho Importar Importar Literatura Literatura Escalar Escalar Horror Horror Perfeito 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 Precisar 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 Espaço Espaço Secretário 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 Sul 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 carne 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 saltar 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 instrumento 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 contemporâneo 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 Vaca 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 Exibição 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 Macaco 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 Temporada 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 Trem 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 Sul Sul Carne Carne Saltar Saltar Instrumento Contemporâneo Contemporâneo Vaca Vaca Exibição Exibição Macaco Macaco Temporada Temporada Trem Trem Estômago 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 Queixo 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 Arrependerse 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 Globo 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 Campeão 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 Curão 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 Cavalo 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 Ciúmes 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 Auditório 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 Ventoso 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 Estômago Estômago Queixo Queixo Arrepender-se Arrepender-se Globo Globo Campeão 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 Cavalo 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 Auditório Auditório Ventoso Ventoso Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Enigma 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 Murciaria 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 Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Inicial 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 Farmacia 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 Guarda 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 Pesar 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 Registro 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 Cheio 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 Em linha Rita Em linha Rita Enigma Enigma Morciaria Morciaria Corpo de Bombeiro Corpo de Bombeiro Inicial Inicial Farmacia Farmacia Guarda Guarda Pesar Pesar Registro Registro Cheio Cheio Bravura 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 Mil 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 Estímulo 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 Paixão 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 Mito Mito Me Mito процêntico Mito Mil Mito 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 Beleza Me 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 Sabores 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 Continuar 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 Habilidade 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 Bravura Bravura Mil Mil Estímulo Estímulo Paixão Paixão Mito Mito Beleza 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 Me 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 Seu bores Seu bores Continuar Continuar Habilidade 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 Maconha 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 Aritmética 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 Tigela 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 Rosa 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 Violinista 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 Caneta Liberdade 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 Chão 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 Fresco 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 Frango Frango Maconha Maconha Aritmética Aritmética Tigela Tigela Rosa Rosa Violinista Violinista Caneta Caneta Liberdade Liberdade Chão 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 Fresco Fresco Ursa Friday Senhor Pedra Feliz Rio Rodrigo pper Obrigado.